A gente tá há mais de um ano e meio vivendo momentos de muita incerteza com a pandemia. Muitos dos nossos planos e projetos precisaram ser revistos, outros adiados, outros até cancelados, mas uma hora tudo isso vai passar e nós vamos retomar as nossas vidas. E você já pensou no que você deseja fazer? Quais são os seus desejos genuínos e o que fazer pra colocar eles em prática? Eu sou a Bruna e esse é o tema do episódio da semana aqui do Vida Simples e Outras Coisas. Oi gente, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio desse podcast. Antes de começar, eu quero dar alguns avisos. Como vocês viram, eu não tenho feito episódios semanais. Esse último mês foi um tanto quanto agitado por aqui com alguns projetos da ONG que eu tava organizando, ensaio da banda, trabalho, então eu acabei não conseguindo gravar como de costume. Além disso, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram pra saber por que as pessoas me acompanham por lá, né? Que acaba sendo a minha rede mais importante, a rede onde eu mais tô ativa. E isso tá me ajudando a moldar um pouco mais o que eu quero fazer com o meu conteúdo. Quem acompanha outros criadores já deve ter visto muitas reclamações a respeito dos algoritmos do Instagram, que eles estão uma loucura, que as publicações não são entregues, que aquela rede tem virado um grande shopping. Fora que a frequência de postagem precisa ser muito alta pra que o conteúdo chegue. E na atual conjuntura do Brasil 2021, tá todo mundo exausto e se sentindo cada vez mais pressionado pra produzir. E uma coisa que eu já venho pensando há um tempo é sobre como não ficar refém de uma rede social só, porque acaba que o meu foco fica muito no Instagram. Então eu tô amadurecendo algumas ideias que eu já tinha há tempos e que eu quero colocar em prática pra poder distribuir melhor as minhas ideias e meu conteúdo em outros lugares. Eu já tenho podcast e quero ir pra outras redes também. Então quando tudo estiver mais organizado, eu vou avisar vocês. E com isso, é muito provável que os conteúdos aqui passem a ser quinzenais ao invés de semanais. Eu ainda tô estudando tudo isso, né? Sentando pra me organizar. Mas por enquanto eu vou deixar esse compromisso de episódios quinzenais, até mesmo pra eu não ficar naquela cobrança comigo mesma de não conseguir gravar. Quem ouve o podcast há mais tempo sabe que eu sempre falo sobre produzir com responsabilidade, sobre simplificar a vida, sobre respeitar os nossos ritmos. Então eu não posso agir de uma maneira contrária do que eu prego, né? Então por enquanto vamos ficar assim, vou ver como que as coisas vão fluindo e quando eu tiver mais novidades a respeito de todas essas mudanças aí do conteúdo, eu conto pra vocês. Recado dado, vamos ao tema do episódio. Ultimamente eu tenho buscado consumir os conteúdos mais leves pra poder separecer, pra esquecer um pouco do caos que a gente tá vivendo. Eu sei que é importante a gente se manter informado, né? Fazer a nossa parte, usar máscara, evitar a aglomeração, né? E eu tô super feliz que já tomei vacina, contei pra vocês no episódio passado. Mas ficar acompanhando as notícias o tempo todo não tava me ajudando em nada porque fazia com que eu me sentisse muito impotente em relação à vida, em relação a tudo que tá acontecendo. Lá no blog eu até fiz um post sobre algumas dicas de séries levinhas que eu adorei assistir e recomendo muito pra quem também tá nessa vibe. Então é só acessar o meu blog, que é umavidamaissimples.com.br que vocês vão encontrar, é o último post. Além das séries, eu também tenho visto muitos filmes mais leves, esses filmes de comédia romântica, filme mais adolescente. E algumas semanas atrás eu assisti aquele filme Barraca do Beijo 3, eu já tinha visto os outros, né? E gostei muito de uma coisa que eles fizeram nesse filme, que é a lista de desejos. Duas personagens lá que são super amigas, elas fizeram uma lista de coisas que elas queriam fazer juntas. E eu parei pra pensar em como eu nunca fiz uma lista de desejos. Além disso, eu vi um vídeo muito legal, eu vou deixar o link dele aqui na descrição do episódio, que faz parte de um documentário sobre felicidade. E nesse vídeo, eles estão filmando um grupo de pessoas que tá fazendo uma caminhada num lugar. E o cara pergunta pra uma mulher se ela tá feliz, né? E ela comenta que sim, que aquela caminhada tava na lista de desejos dela, que ela tinha 72 anos, tinha passado por duas cirurgias, uma no quadril e outra no coração. E que fazer essa caminhada, que pelo que eu entendi, era meio que uma trilha, né? Tipo esses caminhos que tem aqui no Brasil o Caminho da Fé, tem o Santiago de Compostela, e que isso tava na lista de desejos dela, por isso ela tava muito feliz de estar naquele lugar. Aí, já com a ideia da lista de desejos do filme e assistindo esse vídeo, eu fiquei com vontade de também fazer uma lista de desejos de coisas que eu quero realizar. E essa é uma lista que eu vou deixar aberta, né? Pra ir acrescentando as coisas e também ir riscando o que eu for realizando. Eu quero muito fazer essa lista com calma, né? Ouvindo a mim mesma, pra saber o que eu realmente quero e o que eu realmente tenho vontade de fazer. Porque muitas vezes a gente vai na ideia das pessoas e nem sempre o que deixa outras pessoas felizes vai deixar a gente feliz também. Então, fazer uma lista dessas, eu acho que tem muito a ver com a gente se conhecer, com saber o que a gente gosta, o que a gente quer experimentar, o que a gente quer viver. E eu quero estender essa proposta pra você que tá ouvindo o podcast. Você já pensou em fazer uma lista assim? Você já pensou no que você quer fazer, em coisas que você quer realizar? Eu me recordo que quando eu não sabia que o que eu tava vivendo era a crise de ansiedade, né? A crise de pânico. E eu achava que eu estivesse morrendo. Eu comecei a pensar em todas as coisas que eu queria fazer e que eu não tinha feito, né? Em o que que estavam sendo as minhas prioridades naquele momento. E como que nós temos vivido com a pandemia, que tem evidenciado ainda mais o quanto a nossa vida é breve, eu acredito que muitas pessoas também tenham começado a pensar no que é realmente importante pra elas e no que elas realmente querem. Eu não acho que a pandemia veio ensinar nada pra ninguém, mas como eu já falei muitas vezes, nós não podemos passar por elas sem refletir sobre o que a gente quer fazer, né? Com a nossa vida e em que mundo a gente quer viver. Então, eu já comecei a minha lista. Eu usei um caderninho super bonitinho que eu ganhei de um projeto que eu participei e comecei com os primeiros itens que eu quero realizar. E mais do que só escrever nesse caderninho, né? As coisas que eu desejo, eu quero começar a planejar pra fazer com que esses desejos se tornem realidade. Pra não ficar só aquela coisa de ficar imaginando coisas mirabolantes e não traçar um caminho pra tornar isso uma realidade. Eu acho que vai ser um processo bem legal de me conhecer mais, né? E de descobrir quais são as minhas vontades. Então, se você gostou dessa ideia, compra um caderninho também, um caderninho bonitinho, faz uma decoração do jeito que você gosta. Comece a incluir coisas que você quer fazer e a pensar no que vai ser preciso fazer pra realizar os itens dessa sua lista. Embora eu nunca tenha feito uma lista de desejos anteriormente, eu já realizei coisas que eu queria, né? Na minha vida. E eu sei o quão gostoso é sentir isso, né? Sentir que você realizou alguma coisa que você queria muito. Eu sei que a gente tá na reta final do ano, mas eu acho que não tem problema, né? O importante é a gente começar no importo momento. Então, é isso. Essa é a mensagem que eu queria trazer pra vocês hoje, pra gente se inspirar, né? Pensar no que a gente quer pra nossa vida, nas coisas que a gente quer fazer, pra ter aquela motivação, aquela esperança, né? De dias melhores que estão por vir. Se você gostou desse episódio, compartilha nas suas redes sociais, manda pra um amigo, manda pra uma amiga. Se você quiser ser um apoiador do podcast, você pode acessar o link do Apoia-se, que tá na descrição do episódio. E eu também disponibilizei agora a opção do Pix. Então, se você curte podcast e quer fazer uma doação que pode ser pontual ou uma doação mensal, que pode ser de qualquer valor, tá? A partir de um real, centavos, fica a critério de vocês. É só fazer um Pix pra chave, que é contatomavidamaissimples.gmail.com e na descrição comentar que é sobre o podcast. Se você quiser falar comigo, pode mandar um e-mail pra contatomavidamaissimples.gmail.com Lá no Instagram, é só arroba virando vegana. O meu blog é umavidamaissimples.com.br e eu espero que em breve eu traga mais novidades de outras redes sociais. Se cuide, um beijo e até o próximo episódio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí